O representante da Comissão Executiva Nacional da Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela igualdade e a vida, fará entrega de documento ao Sr. Presidente da República. Obrigado. 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 E no seu primeiro discurso, no dia 1º de janeiro, há sinalizações que têm estimulado esperança que nós possamos passar da palavra para as ações eficazes na superação da dificuldade social. Nós já temos um tempo em que os órgãos do Estado, que eu posso citar dois, do IBGE e do IPEA, serviam, inclusive, para controlar a defunção do movimento negro, nas suas pesquisas, levantamento de diagnósticos, mas não serviam para que o Estado elaborasse nenhuma política para contribuir para a superação do racismo da desigualdade nacional. Achamos que possamos, nesse momento, estar começando um diálogo, possa levar a essas ações efetivas. Então, nesse momento, nós somos portavoses, temos esperança de inaugurar um relacionamento novo no negro brasileiro com o Estado. Esse documento contém reivindicações do povo negro brasileiro, com o governo nosso, e nós esperamos que possam se abrir diálogos e possibilidades de trabalho. Agradeço a senhora. Agradeço a senhora. O senhor presidente da República assinará, nesse instante, decreto que cria o Grupo de Trabalho Interministerial sobre Políticas para a Valorização da População Negra. O senhor presidente da República assinará, nesse instante, decreto que cria o Grupo de Trabalho Interministerial Ao receber esse documento, das mãos do representante dessa marcha, eu queria concordar com ele, no sentido de dizer que, efetivamente, é meu desejo o estabelecimento de um diálogo fecundo com os movimentos negros organizados no Brasil. E eu faço, e o primeiro gesto é a criação deste Conselho, que é um fórum adequado para essa negociação, para essa discussão. O senhor presidente da República assinará, nesse instante, decreto que cria o Grupo de Trabalho Interministerial e a criação do Brasil. 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 A assumir como parte do Panteão dos Heróis Brasileiros, Zumbi, como símbolo de um lutador pela liberdade. E, além disso, eu acredito firmemente, por ser convicção antiga e por ser comprometido pessoalmente com o estudo da questão negra no Brasil, tendo escrito pelo menos dois livros sobre a matéria, em época em que se mantinha a ideia de que no Brasil não havia um problema negro e que não havia discriminação racial, precisamente junto com Florestan Fernandes e com Otávio Iani, sob a inspiração de Roger Bastide, nós fizemos pesquisas que mostraram o oposto, que mostraram que havia uma questão, que havia um preconceito, que havia discriminação e que o ideal de democratização do Brasil, para que ele pudesse se concretizar, ele implicaria em que os que lutam pela democracia e pela liberdade assumam também a luta em favor da igualdade racial. Eu creio firmemente nisso. E, depois que assumi a presidência da República, eu procurei manter contato, a senadora Benedita é testemunha disso, com os setores da comunidade negra, o ministro Befort, o ministro Jubim, me acompanharam, pelo menos, no encontro que tivemos no Palácio do Alvorada, do qual resultou, finalmente, a possibilidade deste conselho que nós hoje estamos instalando, além da reativação firme da Fundação Palmares. E nós já começamos a tomar algumas medidas práticas na direção que foi aqui proposta. Ou seja, o Ministério da Educação encampou como o seu um trabalho feito pela Fundação, que é uma cartilha sobre zumbi. Isso passa a ser parte normal da atividade cultural do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura. Mas, ainda, a revisão da bibliografia no que diz respeito à repetição de ideias preconcebidas que são inaceitáveis sobre a questão racial no Brasil e que essa revisão está sendo feita pelo Ministério da Educação precisamente para acabar com isso. O Ministério do Trabalho, o currículo das escolas, nós estamos valorizando também o problema da igualdade racial, da luta contra as discriminações. Estamos introduzindo, eu espero, um conhecimento mais amplo da África, porque faz parte, é um dos berços formadores da nossa cultura e da nossa sociedade. É preciso ser conhecida de forma adequada no Brasil. Mas, além disso, no plano concreto do Ministério do Trabalho, não só na luta contra as formas discriminatórias, mas, especificamente, em certos grupos de trabalho que estão sendo constituídos, fiscalizadores da ação discriminadora. Os que aqui estão sabem, também, quanto eu, que não é por falta de leis que as coisas não funcionam de forma mais adequada no Brasil. É por falta de práticas. As leis aí estão, a Constituição aí está, e prescrevem leis e Constituição, igualdade. O problema é da pesada herança escravocrata, de uma cultura, que é uma cultura que dissimula a discriminação, em certas formas aparentes de cordialidade, e que não fazem mais do que repetir, reproduzir formas de discriminação. E nós também sabemos todos que o caminho para, efetivamente, alargar-se o caudal democrático passa pela igualdade de oportunidades. E essas têm muito a ver com a escola. Por isso, estamos insistindo tanto num programa educacional ativo no Brasil, que vá lá para o nível mais fundamental, que é a escola primária. O ministro da Educação, com o nosso apoio, enviou para o Congresso um conjunto de medidas, inclusive constitucionais, para permitir uma redefinição do modo como o governo utiliza seus recursos na educação no Brasil. Nessa redefinição, nós refazemos a utilização dos fundos educacionais, dando ênfase ao ensino primário, e mais ainda, criamos um programa de valorização do professor, de tal maneira que vamos equalizar o gasto médio por aluno em todos os municípios do Brasil, no mínimo de R$ 300,00 per capita. Alguém dirá, mas é pouco, só que as Nações Unidas aconselham R$ 200,00. Portanto, é um esforço considerável. E o gasto médio per capita em muitos municípios do Brasil é bastante abaixo disso, talvez na maioria dos municípios. E o salário médio também do professor primário ficará assegurado neste patamar. De novo, os que são do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Brasília, vão dizer, meu Deus, R$ 300,00. Só que em muitas partes do Brasil, em muitos municípios do Brasil, são R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00 o que se paga para um professor. Então, é preciso modificar, mas com o pé no chão, não propondo o impossível, propondo o que eu chamo sempre de uma utopia viável, que é uma contradição dos termos, mas que é necessária. Se desenha um horizonte de transformação e se começa a palmilhar. Porque quando se coloca um horizonte de transformação que não tem caminho, se propõe a solução de tudo em um dado momento, não se quer nada, quer-se apenas um testemunho, digamos, existencial, que pode ser muito bonito para consolar as consciências e a biografia pessoal, mas que não muda o mundo. O mundo, para ser mudado, tem que ser mudado através de ações concretas e muitas vezes tem que haver o caminho dado e muitas vezes o caminho não é tudo o que se deseja, mas é o possível e nós temos que alargar as fronteiras do possível, para que esse possível não seja apenas a tradução da realidade atual, que não é aceitável. Estamos endereçando firmemente na área educacional o nosso esforço nessa direção. É preciso aí dar oportunidades mais igualitárias aos descendentes, aos mais pobres. e a verdade é que entre os mais pobres sempre estão as populações negras. Quando se faz o esforço para melhorar a vida dos mais pobres, em grande medida está melhorando, está tentando de colocar ênfase na questão das populações negras. Como eu dizia esta manhã, em União dos Palmares, não sei se foi lá ou se foi em Maceió, porque já me confundo um pouco, mas eu dizia que se se quiser um indicador seguro, seguro, a inversa pode dizer, quando se encontrar uma mulher, que ela esteja no interior, do interior do Nordeste, tenha filhos, não tenha marido e for negra, ela é a mais pobre da região. A pobreza se concentra aí, nessas características. Então, naturalmente, nós temos também que revolver esse solo da pobreza do Brasil e ao revolvê-lo estamos dando condições de oportunidade mais igualitárias. Eu acho que isso é fundamental, eu acho que isso é uma atitude que deve estar, que deve ser constante, deve buscar uma continuidade na ação. Não tenhamos ilusões, não se resolve isso de um momento para o outro, porque é um problema cultural e é um problema social. E não é um problema que o governo resolva, é um problema que a sociedade junto com o governo tem que resolver. Por isso apoiei as palavras que foram ditas aqui. Nós temos que sair do primitivismo, da nossa visão, de que o governo faz alguma coisa. O governo faz quando a sociedade ajuda e vice-versa. Mas quando há antagonismo, quando se separa uma coisa da outra, se paralisa as duas. Porque no mundo moderno, as sociedades não conseguem mover-se sem a ação pública e a ação pública não consegue ser consistente sem o suporte da sociedade. Ou se estabelece essas pontes, ou então os que não fazem pontes, os que dinamitam as pontes, na prática estão prejudicando os objetivos aos quais, às vezes, sinceramente se propõem, mas por falta de compreensão desse nexo necessário, acabam por não ter a capacidade de fazer as transformações que aparentemente, ou às vezes até com sinceridade almejam, mas não se criam os recursos, o mecanismo para que se chegue lá. Eu acredito que nós devemos discutir as várias fórmulas existentes para assegurar igualdade e oportunidade. Existem experiências nos Estados Unidos, algumas delas estão sendo revistas, mas que devem ser analisadas aqui sobre a questão, digamos, de oportunidades quase compulsórias para compensar os desequilíbrios sociais e as discriminações existentes. O governo está aberto a discuti-las com profundidade, sem precipitações, mas está aberto a qualquer discussão que seja a discussão levada a efeito com seriedade para discutir essa matéria, que eu sei que encontra muita resistência em certos setores. Quero também lhes dizer que, das muitas áreas em que nós devemos ter atenção, a área de comunicação social talvez seja a mais sensível. Nós precisamos, através desse programa, estamos criando também, que é um programa que muda fundamentalmente a potencialidade do governo com relação à educação, que é a TV educativa, que é a TV que durante todo o tempo, todo o dia, está dando cursos para treinamento de professores, escolas primárias, não só, mas principalmente, é um instrumento efetivo, eficaz também, de combate ao racismo, de combate às discriminações e à desigualdade. E não só no que diz respeito aos canais próprios do governo, mas também no que diz respeito ao conjunto da mídia brasileira, eu acho que é uma preocupação constante, assim como, deve ser uma preocupação constante, assim como, no que diz respeito também à questão das empresas, tanto pela parte do estímulo àqueles empresários que tenham maior consciência democrática e, portanto, que se esmerem para que não haja discriminação nem de sexo, nem de raça, na escala salarial e na própria escala de ascensão profissional, como é preciso que haja fiscalização mais efetiva para aqueles que, não tendo essa compreensão, praticam, às vezes até por inconsciência, ou deixam que se constituam situações que cristalizem desigualdades. Enfim, a agenda é muito grande de ação nesse trabalho, mas é uma agenda que, eu creio que, no momento em que o Brasil marcha cada vez mais célebremente para uma democratização crescentemente substantiva, em que a sociedade cobra cada vez mais, se organiza cada vez mais e que o Estado também se abre cada vez mais, eu acho que é um momento propício a que nós possamos seguir adiante nessa direção da democratização fundamental da sociedade brasileira. Termino, e os ministros ficarão aqui para discutir de forma mais objetiva, se houver propostas setoriais, mas termino por reafirmar o que disse no início. Eu acho que o dia de hoje é um dia de significação simbólica importante, é um dia em que se vê a reafirmação de valores de liberdade que vêm de longe e que não foi o único. Eu, como disse, fiz trabalho sobre essa matéria, sobretudo no Rio Grande do Sul, e pude descobrir nos arquivos da cidade de Rio Grande, da cidade de Pelotas, um jornal feito pelos escravos, chamado Floresta Aurora. Eu tinha coleção, não sei onde aqui, se ainda a tenho, mas de qualquer maneira no livro que minha tese de autoramento reproduzia amplos setores desse jornal, que é uma coisa curiosa, que teve uma enorme continuidade, e no Rio Grande do Sul hoje em Porto Alegre há um clube que se chama Floresta Aurora, talvez eles não saibam nem a razão de por que assim se chama, mas isso é um jornal que havia no século passado, feito pelos escravos, e que mostra lá vários exemplos de luta concreta para a modificação da instituição da escravidão no Brasil. E as dificuldades eram imensas, naturalmente, em todo esse processo, mas houve vários exemplos de luta, assim como houve também, infelizmente, muitos exemplos da perversidade mesmo dos senhores de escravos, e que era muito mais difundida do que a literatura oficial, até certo momento, da historiografia brasileira, registrava. Portanto, Zumbi apenas, digamos, simboliza um conjunto de esforços que foram muito mais amplos nessa direção, e me apraz imensamente que os senhores tenham feito essa marcha hoje aqui em Brasília e que aqui estejam para discutir de maneira objetiva e construtiva com o governo da República, pensando no país, os caminhos pelos quais, juntos, nós poderemos trabalhar na direção de uma maior democratização da nossa sociedade. Muito obrigado, senhoras e senhores, que os ministros fiquem à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.